A Prefeitura de Coruatá, através da Secretaria Municipal de Educação, anunciou o recadastramento e novas inscrições sobre o benefício dos alunos que já participam e que irão participar do programa Auxílio Transporte Universitário para os estudantes de cursos superiores residentes no município. Mais uma vez a gente reabre o prazo para a inscrição do Auxílio Transporte, um benefício sugerido pelo nosso prefeito Luiz Filho, que já vem ajudando vários alunos. São alunos que moram aqui em Coruatá e estudam nas cidades de Codó, Caxias, Pedreiras ou Bacabal. O município custeia 40% do que é gasto com o transporte. As inscrições estão abertas e vai até sexta-feira, dia 12. Quem já é beneficiário do programa pode só fazer o seu recadastramento. E aí vai aparecer no banner aí os documentos necessários. E quem quer participar pela primeira vez também tem uma outra documentação mais específica, comprovante de matrícula, do semestre que está cursando. Vem se cadastrar, vem fazer o seu recadastramento e aproveitar mais um benefício que a Prefeitura oferece para você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto